Eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia, em Lucas capítulo 19, verso 1 ao 9, Lucas capítulo 19, do 1 ao 9 está escrito Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade, havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, ele queria ver quem era Jesus mas sendo de pequena estatura não conseguia por causa da multidão, assim correu adiante, subiu uma figueira brava ou um sicômoro para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse Zaqueu, desce depressa, quero ficar em tua casa hoje, então ele desceu rapidamente, recebeu com alegria todo o povo viu isso e começou a queixar-se, ele hospedou na casa de um pecador, mas Zaqueu levantou e disse ao Senhor, olha Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, se alguém eu estou aqui alguma coisa, devolverei quatro vezes mais, Jesus disse, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, o tema da mensagem, desejando conhecer a Deus, a Bíblia fala de um homem chamado Zaqueu, publicano, cobrador de impostos, seria hoje o líder da Receita Federal, seria o presidente, e ele representava os romanos lá em Israel, e por conta disso os judeus odiavam, porque ele era amigo dos romanos, porque os romanos exerciam naquele tempo o domínio sobre todo Israel, e eles eram oprimidos com taxas exorbitantes, a situação cada vez mais piorava para o povo de Israel, piorava para o povo de Israel, e cada vez mais eles cobravam impostos, mais impostos igual a do Brasil né, mas chegou o momento, que aquele homem quando ouviu falar de Jesus, dos feitos de Jesus no coração dele, aguçou no espírito dele um desejo de conhecer quem é este homem chamado Jesus, que aonde passa a multidão corre atrás deste homem, é um homem que eu tenho ouvido falar que ele cura, que ele ressuscita mortos, e aquele homem eu ouvi falar daquela celebridade que naquele tempo Jesus onde passava, todo mundo comentava, e ele se sentia um indigno, mas ele falou, eu gostaria de conhecer, mas eu tenho algumas dificuldades, alguns obstáculos, eu sou um homem de pequena estatura, eu sou odiado pelo povo de Israel, como é que eu vou me expor, eu tenho vergonha, e o povo vai jogar pedra em mim, vai me acusar, vai criticar, eles vão me rejeitar, mas ele desejou ardentemente a conhecer a Deus, primeira verdade que o Senhor quer trazer para nós, nós devemos desejar a conhecer a Deus, porque ele é acessível, ele está com as suas mãos estendidas pronto para abençoar todos que chegam até ele, e este homem, a primeira atitude que ele fez, quando nós desejamos conhecer a Deus, é vencer toda e qualquer barreira, obstáculo, e ele pensou, Jesus vai atravessar Jericó, e ele vai passar pela avenida principal, eu vou subir em cima daquela árvore brava, que era uma figueira brava, ou um cicômoro, e subiu lá, e aquela árvore era cheia de folhas, ele falou, eu me contento, só contemplar Jesus, eu estou feliz, e a Bíblia fala, quando Jesus passa, Jesus olha para cima da árvore, e diz assim, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém passar o dia na tua casa, queridos, que coisa tremenda, aquele homem, primeira coisa que talvez vem no coração dele, mas eu sou um pecador, eu sou um homem execrado pelo povo, sou odiado pelos religiosos, eu sou visto como uma ameaça, como traidor, como um bandido, mas Deus falou o coração do filho, Jesus, Jesus, a Bíblia fala que o Espírito de Deus, habitava em Jesus, porque Jesus abriu mão dos atributos de Deus, e andava no Espírito, e fazia aquilo que Deus mandava, e o Deus vivo falou assim, filho, diga para este homem que está escondido em cima da árvore, que eu os vi, fala para ele descer depressa, que hoje você vai passar o dia na casa dele, a Bíblia fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, Deus te amou de tal maneira, Deus te amou meu irmão, Deus te amou de tal maneira, que ele semeou seu único filho, se você fosse o único irmão Helda, na face da terra, Deus mandaria o seu filho para morrer por você, isso é graça, favor e merecido, graça, Jesus quer falar para você sobre graça, Deus está à procura de adoradores, não importa como você chega até Ele, talvez você é um pecador, é um bandido, é uma pessoa que aos olhos humanos, não tem jeito, já rotularam você, não tem mais solução, mas Deus Ele vê em você, um futuro adorador, o que Satanás fez, ao longo dos anos na sua vida, Deus é capaz de transformar, não abrir e fechar de olhos, de um pecador, de um homem santo, de uma prostituta, de uma mulher de caráter, e Jesus Ele veio para buscar aquele que está perdido, Jesus te ama meu querido, Jesus te ama, aquele homem, ele estava curioso para conhecer Jesus, ele tinha dinheiro, ele tinha posição, ele tinha dupla cidadania, ele poderia dizer assim, puxa eu tenho poder, dos romanos, que me delegaram autoridade, poder, então sou um homem de muito poder, eu tenho tudo, mas ele tinha um vazio na alma, o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma, aquele homem estava em crise interior, ele estava em um vazio, e ele queria conhecer, quem é este homem, o que ele pode me oferecer? Irmãos, Deus conhece o desejo do nosso coração, que você deseja muito mais do que conhecer a Deus, do que a tua bênção, muito mais do que ter a tua bênção, Deus tem bênção material, Deus tem solução para o teu casamento, Deus pode transformar a tua casa, que está num caos, mas deseje conhecer a Deus, Deus, porque Ele é acessível, buscar-me eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, isso fala de se esforçar, está chovendo, mas eu vou para a igreja, está chovendo, eu vou ouvir a palavra do Senhor, porque eu creio que eu vou ser abençoado, eu vou receber a minha libertação, nós temos que ter essa convicção, quem chega até Jesus, é impossível sair da maneira que chegou, Satanás, ele tem oprimido, tem roubado, tem levado as pessoas a viver uma vida, miseravelmente salva, talvez você foi um católico não praticante, hoje você é um cristão, mas um cristão não praticante, e Deus hoje quer que você saia do muro, desça da árvore, porque hoje o Senhor diz, Zaqueu desce depressa, porque eu tenho um particular com você, hoje o Senhor fala para mim, para você, desça da árvore, porque eu quero ter um relacionamento estreito, um relacionamento próximo, que vai mudar a tua vida, vai mudar a tua história, e vai tirar você desse patamar de julgo humano, e você vai experimentar a minha glória, vai experimentar o meu propósito que eu tenho para você, e aquele homem, ouviu a voz do Senhor Jesus, e obedeceu, irmãos quando você ouve a voz do Senhor, esteja disposto a se expor, não fique com vergonha, o que eles vão pensar de mim, o que eles vão achar, a multidão agora vai me ridicularizar, ele não queria nem saber, o mestre me chamou, Jesus me chamou, que privilégio, que honra, imediatamente a multidão já começou a criticar Jesus, se este é o profeta de Deus, se este é o Messias, como é que ele submete, entrar na casa de um pecador, de um homem que é corrupto, um homem que faz parte dos romanos opressores, que ele é aliado desse povo terrível, é como se fosse um judeu trabalhar para o Hamas ou o Isis, é a mesma coisa, um judeu trabalhando para um grupo terrorista, é um choque, mas Jesus conhece o coração, todos querem mudança, amados o espírito do homem clama por Deus vivo, e aquele homem estava lá em cima, se sentiu mais indigno de toda a multidão, mas Jesus olhou com misericórdia, porque Deus comunicou a um homem chamado Zaqueu, eu tenho um propósito na vida deste homem, que privilégio, o Deus vivo que criou o céu e a terra, escolheu você, e ele tem um propósito, Satanás, ele tem uma agenda para você, mas Jesus quer rasgar essa agenda que o diabo já traçou na tua vida, e ele quer te transportar para o seu império de amor, de bondade, de misericórdia, e Satanás, ele quer que a gente fique debaixo do jugo maligno, e sirva Satanás, as suas paixões, mas hoje o Senhor diz para você, que ele te arranca do império das trevas, Jesus te chama, desça da árvore, desça do muro, eu quero que você venha me conhecer, e amados, e a Bíblia fala que aquele homem, no meio da festa, ele se levanta e diz, Senhor, hoje eu decido, entregar a metade dos meus bens aos pobres, e se eu defraudei alguém, se eu roubei alguém, vou restituir quatro vezes mais, e Jesus imediatamente se levanta e diz, hoje houve salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão, ele estava perdido e foi encontrado. Agora eu quero falar, qual o resultado, quando nós conhecemos a Jesus, quando nós deixamos ele entrar na nossa vida, qual o resultado? E hoje você vai reivindicar isso na sua vida, cada verdade aqui que eu quero pontuar, primeiro, libertação, quantos aqui já invocaram Jesus para ser Senhor e Salvador da sua vida? Levante a mão, então, reivindique do Senhor, a libertação espiritual, alma e corpo, que o Senhor traga libertação na sua vida de cadeias emocionais, opressões, palavras de morte, que ainda amarra a sua vida, João 8, 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, o verso 36 fala assim, se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres, irmão, o Senhor quer levantar você nesta geração, para fazer parte de um grande propósito, não ser aquela multidão que segue Jesus, que pula, que grita, aquela multidão que não sabe o que está fazendo, mas Deus quer levantar gente, que saiba o que está fazendo, que quando adorar, sabe que está adorando o Deus vivo, e quando orar, Ele tem convicção da sua oração, tem resposta, tem poder, tem resultado, porque você fez uma aliança com Jesus, e Ele entrou na sua casa, e Ele trouxe libertação na sua vida, isso fala de libertação, você não tem mais vínculo com as trevas, você tem um vínculo com o Filho do Deus vivo, que te chamou, que te libertou, irmãos, hoje Jesus quer libertar cadeias emocionais, medo, insegurança, todas as amarras, malignas, porque o Senhor te chama para você ser livre, livre, outro ponto importante, salvação, o Senhor trouxe salvação, Mateus capítulo 6 verso 24, ninguém pode servir a dois senhores, este homem servia a mamon, mas Ele fala assim, eu decido, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir quatro vezes mais, irmãos, como é difícil as pessoas renunciar ao mundo, os seus sistemas, mas amados, Deus te chamou, você meu querido, vai experimentar e vai viver o sobrenatural de Deus, que Ele é o teu pastor, e nada te faltará, o que adianta o homem ganhar o mundo todo, ganhar riqueza, poder, tudo isso é efêmero, é passageiro, porque quando uma pessoa está com câncer lá, o médico diz, você tem um mês de vida, o que o dinheiro pode comprar, o que o dinheiro pode fazer? Pode botar os melhores especialistas, os melhores tratamentos, mas meu querido, quando a morte vem, aí todos ficam quebrantadinhos, fala Deus, tem misericórdia em mim, mas o Senhor quer levantar você, nesta geração, com saúde para você viver com intensidade para Jesus, falar de Jesus, e expressar a salvação de Jesus, aonde você andar, porque as pessoas vejam que você é livre, que você meu querido, tenha salvação, Deus da salvação, comanda a sua vida, Romanos capítulo 10 verso 13, todo aquele que invocar o nome de Jesus, será salvo, glória a Deus, é fácil, não precisa fazer esforço, não precisa pagar o preço, é pela fé, pela graça, nós somos salvos, Jesus não falou nada para aquele homem, olha, você tem que parar de trabalhar para os romanos, você cobra juros exorbitantes, você é isso, você é aquilo, pelo contrário, Jesus desfrutou comunhão com aquele homem, pecador, Jesus queridos, Jesus não quis nem saber o que a multidão estava julgando a Jesus, estavam criticando, estavam dizendo, como é que Ele deixa a multidão e vai na casa de um homem e nos deixou na mão, uma alma vale mais do que o mundo todo, uma alma vale mais do que o mundo todo, Deus não está preocupado com o seu ibope, Deus está preocupado é com você, você tem valor, você tem valor, tem valor e que coisa tremenda, nos dias de hoje, os grandes líderes, líderes hoje, nos dias de hoje as pessoas rotulam, esse aqui, dá licença, nem te dou atenção, você é um pobre miserável, não tem nada para me oferecer, ah, mas você é um bacana, o doutor, o primeiro banco do doutor, do grande empresário, irmãos, na sinagoga, os primeiros assentos eram reservados para os VIP, para aqueles que eram homens ricos, e Jesus veio para quebrar todo esse preconceito, todas essas barreiras, porque Ele alcançava as pessoas na rua, na encruzilhada, na esquina, aonde estava na sarjeta, o pecador, o miserável, fedendo, cheio de demônios, mas Jesus ia no buraco, tirar vidas, que eram preciosas para Deus, Jesus, Ele não media esforço, Ele veio para salvar aquele que está perdido, meu querido, você é amado do Senhor, Deus não desistiu de você, Deus tem planos maravilhosos na sua vida, Deus tem salvação para o teu espírito, alma e corpo, salvação para a tua casa, para os teus filhos, Deus tem salvação para os teus negócios, Deus tem salvação, meu querido, Deus é salvação, e Ele tem salvação em todas as áreas que você está aclamando por socorro, não é salvação de você ser livre da morte, e ter a vida eterna, mas é salvação no teu casamento, Deus tem salvação na tua vida material, que está capenga, Deus tem salvação, mas leve Jesus, leve Jesus no seu trabalho, leve Jesus nos teus negócios, leve Jesus para tomar as decisões, leve Jesus e ande com Jesus, não se aparte de Jesus, e Ele vai trazer salvação, aonde o diabo está deitando e rolando, aonde Ele está trazendo confusão, caos, Jesus quando Ele adentra, a luz entra e as trevas tem que fugir... Deus tem salvação hoje, não se contente por pouco, Jesus quando Ele entra, Ele muda a atmosfera, Ele muda a nossa história, Ele traz paz interior, Mateus 11 verso 28 a 30, esse é um texto tão maravilhoso, tão conhecido, mas eu quero que você acompanha comigo, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração e achareis descanso para vossa alma, porque o meu julgo é suave e o meu fardo é leve, vinde a mim, vinde, venha como você está, venha até a mim, hoje o Senhor fala para mim e para você, saia do muro, saia hoje dessa situação, que você está se achando incapaz, um pecador, quem sou eu para chegar até Jesus, o Senhor diz, venha até a mim, Ele tira esse fardo pesado de culpa, de engano, esse fardo de rótulo que o homem colocou, não tem jeito, você não vai conseguir, Deus quer hoje trazer libertação interior, paz interior, amados, eu vejo pessoas que tem riquezas, nos dias de hoje a gente vê pessoas que tem riqueza, tem poder, tem mulheres, tem tudo, mas não tem a paz, só Jesus dá a paz, e Jesus diz, eis que vos dou a minha paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar, porque essa paz do mundo é circunstancial, Jesus tem paz, você pode estar passando um momento difícil, mas Ele te dá a paz interior, para que você coloque a cabeça no travesseiro e durma a noite toda, porque você tem uma aliança com Jesus, enquanto você dorme, Deus, Ele cuida de você, Ele protege você, porque você convidou Jesus para entrar na sua casa, e o mais importante, você abriu o coração e deixou Jesus entrar na tua casa, que é a tua vida, porque é muito fácil deixar Jesus entrar na nossa casa, mas entrar no nosso coração e deixar ser Senhor, significa, Senhor, os meus sonhos agora é o teu sonho, os meus planos agora são os teus planos, eu me coloco para ser escravo de Deus, significa, eu não tenho vontade, eu quero que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, se cumpra na minha vida, mas Deus não vai te tratar como escravo, e sim, como filho, filho amado, filho amado, hoje o Senhor diz, se renda, se entregue, porque Ele está à procura, está olhando no meio da multidão, alguém que está disposto, renunciar ao mundo e dizer Senhor, eu quero uma nova vida, eu quero perspectiva de futuro, eu quero uma vida com propósito, e outro ponto aqui que eu quero mencionar, uma vida com propósito, Mateus capítulo verso 28, 19, Jesus, Ele deixa bem claro a nossa chamada, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, esse é o propósito de Deus na sua vida, ide por todo mundo, aonde você botar a planta dos teus pés, fale de Jesus, há tempo e fora de tempo, fale o que Jesus fez na sua vida, fale de Jesus, fale de Jesus, porque essa pessoa que está do seu lado, talvez está oprimido, talvez está à beira do suicídio, talvez está debaixo de julgo de Satanás, mas você é um porta-voz da palavra do Senhor, uma pessoa apaixonada, fala do amado, da amada, todo momento, todo tempo, meu querido Deus, quer levantar uma igreja apaixonada por Jesus, que não é indiferente, mas que fale, que age, que faz discípulo, eu nos tempos mais difíceis da minha vida, glória a Deus, gerei muita gente, que hoje são pastores, ex-traficante, ex-bandido, ex-travesti, ex-jogador de futebol, Deus falou, larga o futebol, porque eu te chamo para o ministério, foi nos tempos mais difíceis, Deus me levantou para discipular, trabalhar na vida da pessoa, eu não era pastor nenhum, porque eu entendi, que não precisa ser um pastor, você, meu querido, você foi chamado, para fazer discípulo, a Bíblia fala, não foste vós que escolheste a mim, mas eu te escolhi, e vos te designei, você para que vá e dê fruto, e fruto digno de arrependimento, que as pessoas olhem para você e vejam o caráter de Jesus, e certamente as pessoas vão querer acompanhar você, e pelo teu testemunho as pessoas vão ser transformadas pelo poder de Cristo Jesus na sua vida. E eu vejo também, outra grande verdade aqui, que quando nós, o outro resultado, quando conhecemos a Jesus, nós temos segurança, Mateus capítulo 16, verso 26, pois que aproveita o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma, este homem falou, não quero mais a riqueza, eu quero seguir Jesus até as últimas consequências, eu quero ser um discípulo de Jesus, irmãos, todos os homens que foram impactados, como Pedro, como João, como Tiago, foram impactados com Jesus, eles largaram seus trabalhos, e decidiram ser discípulos de Jesus, abriram mão, das coisas materiais, mas entenderam a grande chamada, a Bíblia não dá detalhes, se ele largou tudo, e seguiu a Jesus, mas uma coisa é certa, este homem renunciou a Mamon, Deus da riqueza, e decidiu, eu vou seguir a Jesus, eu vou andar com Jesus, agora a riqueza não me dá segurança, porque entendi que a maior riqueza que eu tenho, é Jesus na minha vida, Ele me dá salvação, Ele me deu perdão, Ele me dá paz, uma vida com propósito, agora eu estou completo, o que eu mais procurava, através do dinheiro, poder, todas as coisas que eu procurei, não encontrei, mas eu encontrei Jesus, Ele foi na minha casa, mudou a minha história, mudou a minha família, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo, tu e a tua casa, eu quero terminar essa palavra, dizendo irmãos, Jesus, nós estamos, muito perto do arrebatamento da igreja de Jesus, Jesus está às portas, e quando Jesus, a Bíblia fala, virá como ladrão, será que você só tem rótulo de crente? Será que você nasceu de novo, porque um dos grandes sinal do Espírito Santo de Deus na sua vida, te convence do pecado, da justiça, do juízo, há na sua vida fruto, a mudança de vida, e hoje o Senhor te fala para mim e para você, Deus quer levantar uma geração poderosa nesta terra, que vai estabelecer o reino de Deus, o governo de Deus, justo nesta terra, mas através da sua vida, através do teu testemunho, vidas vão chegar aos pés de Jesus, então meu querido, que adianta o homem ganhar o mundo todo, ter poder, ter estátua, estar no meio dos grandes homens, todo mundo ambiciona, mas meu querido, deseje ardentemente conhecer a Deus, e você vai experimentar o melhor de Deus, que Deus tem para você aqui na terra.